Então, o assunto que abre a edição de hoje é mais uma vez a dengue. O fumacê era usado em Cascavel e o Carlos Turmina vai falar ao vivo com a gente da região norte de Cascavel. Isso já aconteceu algumas vezes, né? E havia uma expectativa que o trabalho começasse hoje. A gente vai saber do Carlos Turmina justamente se aconteceu, se o trabalho realmente começou. Ele está justamente ao lado aí dessa caminhonete com esse equipamento, que é justamente esse equipamento de combate ao mosquito da Degue. Excelente noite pra você, Carlos. Começou o trabalho, vai começar? Como é que está? Olá, Moraes. Boa noite a todos. Olha, ainda não começou o trabalho porque pra ser aplicado o fumacê precisa de boas condições do tempo. E o pessoal ainda está avaliando se vai ser possível fazer essa aplicação em breve. O fumacê vai ser aplicado nas regiões com o maior número de casos confirmados da Dengue e que tem grande chance de epidemia. A Secretaria Estadual de Saúde liberou o uso do inseticida por um período determinado que pode ser estendido. A princípio, ele vai ser aplicado todos os dias, das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. É o próprio estado que fornece o fumacê e a gente lembra que ele é uma medida alternativa de combate. Isso indica, portanto, que o cenário da Dengue realmente preocupa. Como eu falei, pra que seja aplicado, o fumacê precisa de algumas condições boas de tempo. Mais cedo, nós estivemos aqui também na região norte, que é a região por onde o trabalho deve começar, pra mostrar como eram os preparativos. Acompanhe na reportagem. No final da tarde, a equipe preparava o produto no bairro Bras Madeira. O vento e a possibilidade de chuva impediram que o fumacê fosse aplicado de imediato. Comunicado, décima regional, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Um carro de som anunciava de forma antecipada a aplicação do inseticida, pra que os moradores pudessem se preparar. E é importante, então, que as pessoas que têm algum tipo de alergia, algum problema respiratório, fiquem dentro de casa, não saem pra rua durante a aplicação do inseticida, prendam os animais domésticos, cubram gaiolas, quem tem abelhas também faça a proteção das colmeias, porque o inseticida usado no fumacê, ele não deixa de ser um agrotóxico. Então, é importante tomar esses cuidados. Os agentes da prefeitura devem aplicar o fumacê por pelo menos 10 dias. O foco do trabalho serão os bairros da região norte. Além do Bras Madeira e Interlagos, eles devem passar pelo Brasília e Morumbi. Neva e pioneiros catarinenses também receberão as aplicações. A aplicação do fumacê segue alguns critérios técnicos, né? Entre eles, o índice de infestação do município e também o número de notificações e caso positivo da região. No Bras Madeira, sozinho, foram confirmados 16 casos de dengue na última contagem. A região tem risco alto de epidemia. A diretora da Vigilância em Saúde reforça que o fumacê mata apenas os mosquitos. As larvas não serão afetadas pelo produto e os cuidados dos moradores devem continuar. E é importante falar para a população que o fumacê é apenas uma ferramenta de combate ao mosquito. O fumacê vai matar o mosquito, mas ele não vai eliminar o ovo, a larva, a pulpa, ele não vai eliminar o criadouro. Então, a melhor forma de você combater o Aedes é fazendo eliminação de focos. É, agora há pouco estava ventando bastante aqui, Moraes, e isso prejudica a aplicação do inseticida porque ele precisa ficar suspenso no ar. Mas agora passou um dos agentes que são responsáveis pela aplicação, que inclusive vai dirigir a camionete. Ele confirmou que a aplicação do inseticida vai começar a partir de agora, aqui nas proximidades da rua Adolfo Garcia, nas proximidades da avenida Piquiri e também da rua Gandhi. Vocês viram que a camionete acabou de passar ali e a aplicação deve começar então logo em breve. Daqui a pouquinho a gente pode começar então a mostrar ao vivo a aplicação para vocês aí, Moraes. Como a gente mencionou, são cerca de quase 20 casos de dengue confirmados só aqui no Bras Madeira, que é o primeiro bairro onde a aplicação deve começar. Eles devem fazer isso, como nós mostramos aí na reportagem, ao longo de 10 dias, Moraes. Daqui a pouco, se o veículo passar por aí, a gente mostra para vocês ao vivo, tá? Ok, Carlos. Obrigado pelas informações de momento. A gente volta a conversar daqui a pouco sobre um outro assunto, uma outra pauta, né? E, na verdade, infelizmente, este combate feito com fumacê também é evidente que não é aconselhado a ser inalado pelas pessoas, já que é um agrotóxico, como disse aí, uma especialista, né? E aí se encaixa aquela verdade de que o remédio também é veneno, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. O importante é que as pessoas se conscientizem e ajudem também, além desse fumacê, a cuidar do seu quintal, evitando aí depósitos, principalmente de água, não é verdade? Porque aí também ajuda a combater esse indesejável inseto.